Deixa a glória de Deus brilhar 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixe a glória de Deus brilhar em seu rosto, deixe a glória de Deus brilhar Foi lá no monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava Foi lá no monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava Deixe a glória de Deus brilhar, deixe a glória de Deus brilhar 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 Deixe a glória em seu rosto brilhar Deixe a glória de Deus brilhar Deixe a glória de Deus brilhar Foi lá no monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava Brilhava, 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 o seu rosto brilhava Foi lá no monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava Deixe a glória de Deus brilhar 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Tchau, tchau.